Como é que tu acompanhou as eleições ontem, cara? Ó, não tem como não acompanhar, né? Grande assunto do dia foram as eleições lá em, aqui no Brasil, em várias cidades aí. Particularmente em São Paulo, mas na verdade o fenômeno no Brasil inteiro, né? Muito importante isso daí. Eleição municipal. O pessoal costuma dar um peso menor do que a eleição geral, né? Que deve acontecer em 2026. Porque prefeito é uma coisa mais local, é quase como se fosse um síndico da cidade. Não é uma coisa que tem muita força aí. Mas a verdade é que o prefeito acaba tendo muita força justamente para estruturar a campanha de 2026, né? Você ter uma base boa de prefeitos e vereadores acaba sendo muito importante para um partido conseguir alavancar os deputados estaduais e federais e governadores e presidente da república, né? Em 2026. Então, essa eleição achei que foi muito disputada exatamente por conta disso, né? Uma espécie de estar sendo vista como uma preparação para 2026. É, e isso foi discutido em 2022, né? O fato do Bolsonaro não ter feito uma boa base em 2020, né? É, pois é. Então, até 2020, acho que a postura do Bolsonaro foi eu preciso governar o Brasil, eu não posso sair, ficar fazendo campanha política. Estava no período da pandemia também. Isso, é. E aí o resultado disso que em 2022 todo mundo apontou para 2020, que faltou, né? Que, inclusive, agora em 2024, Bolsonaro, apesar de estar ineligível, ele se manifestou dizendo, ó, eu vou trabalhar para formar a base de 2024, né? Então, isso... Desculpa, é. Em 2024 para 2026. Então, isso confirma o que você acabou de falar. É, pois é. O Bolsonaro tem dois objetivos muito claros para 2026. A gente não sabe se ele vai estar elegível ou não, né? Eu acho que seria bom para a democracia brasileira que ele estivesse elegível, que ele pudesse concorrer, até para distanciar a gente de ditaduras como da Venezuela e da Nicaragua, que adoram tornar o opositor inelegível aí nas eleições. Mas a gente não sabe se ele vai estar elegível ou não. Mas, de qualquer forma, se ele não estiver elegível, certamente ele vai ter um candidato em 2026 e também tem já o objetivo declarado pelo PL de formar muitos senadores. A gente quer um Senado muito forte. Por quê? Deu para perceber que, com a eleição do Bolsonaro em 2018, o STF se tornou o grande bastião de resistência da esquerda. Um monte de reformas que o Bolsonaro queria fazer, questão de facilidade de usar armas, privatização de estatais, um monte de coisa que era parte do programa, portanto, foi votado pelos brasileiros, era interesse do público brasileiro que isso fosse adiante, acabou não indo adiante porque enfrentou resistência no próprio STF. Então, é interesse do Bolsonaro, de certa forma, resolver este problema do STF. Resolver esse problema de que forma? De duas maneiras. Primeiro, o próximo presidente elege três ministros do STF. Então, já seria mais um passo de ter ministros mais favoráveis à direita, menos focados na pauta da esquerda. Mas um outro ponto fundamental é também... Eu não gosto da ideia de tirar ministros do STF, não acho que é uma coisa bacana, mas é preciso que os ministros do STF entendam que eles podem ser tirados se eles realmente se tornarem totalmente hostis ao povo brasileiro. Eu acho que o mais importante é eles saberem disso, porque olha só, aqui existe essa possibilidade. Então, o Bolsonaro, elegendo um Senado muito forte em 2026, existe a possibilidade de tirar pelo menos um ministro, alguma coisa, sempre para dar esse recado muito importante para os outros ministros sobre limites. Uma república, para funcionar, tem que ter freios e contrapesos. É preciso que todo poder saiba que ele é um poder, tem uma importância dentro da república, mas que não tem poder infinito. Porque se ele tiver poder infinito, não é mais uma república, não tem mais freios e contrapesos nessa história. Então, eu acho que esse é o foco do Bolsonaro, fazer uma boa eleição esse ano, e acho que ele conseguiu, os resultados foram muito favoráveis ao PL do Bolsonaro esse ano. E, com isso, estabelecer a base para, em 2026, ter um bom candidato da direita, que pode ser o próprio Bolsonaro, pode ser o Tarcísio, pode ser a Michele Bolsonaro, pode ser um monte de gente, não sabemos ainda, está cedo para isso ainda. Mas, certamente, há uma base agora para essa eleição em 2026, não só do presidente, mas também de muitos senadores. É, esse ponto de uma base de senadores, o que me preocupa é o seguinte, essa tensão, basicamente, acho que ela teve o ponto mais alto em 2021. e agora nós estamos em 2024. Efeito dessa base de senador, que pode ser conquistada em 2026, é só em 2027. Isso. Então, de 21 para 24, olha o quanto já escalou, olha o quanto que o Brasil já está sangrando e sofrendo. esperar até 2027, de 24 até 2027, o sistema e até a própria Suprema Corte, eles estão avaliando esse cenário e eles sabem o risco que tem de um novo Senado. Então, eu acho que tem que chegar numa solução, o Senado atual, que se vai tirar ministro ou se não vai tirar. O ponto é, primeiro que o que estão discutindo é um homem só, e não é possível que numa corte de 11 homens o problema seja somente um. e esperar 2027 e vender essa propaganda para o povo brasileiro que em 2027 vai resolver, me parece que só vai resolver o problema dos eleitos. Muita gente vai se eleger com essa bandeira. Mas o problema do Brasil tem que acontecer agora, não é em 2027. Ah, mas como? Política, né? É política. Não tem jeito. Eu concordo contigo, eu acho que o Alexandre de Moraes e o Barroso, pelo menos três, o Moraes, o Barroso e o Gilmar Mendes já tem motivos mais do que o suficiente para sofrer o impeachment. A questão é que não vai acontecer agora. O Pacheco já falou que não vai fazer isso. O Pacheco provavelmente vai ser substituído pelo Alcolumbre. O fato é... Então, novamente, né? Novamente. Ele já foi presidente do Senado. É isso que eu estou te falando. O sistema, né? O sistema brasileiro ele prega isso para o povo, né? Era o Davi Alcolumbre aí articular o Bolsonaro o governo Bolsonaro, né? A base, né? Aí entrou o Pacheco, né? Mas veja, o Bolsonaro nunca teve maioria no Senado. Nunca teve. Ele não tinha esse poder de dizer quem é que ia ganhar o Senado. Nunca teve esse poder. Então, ou seja, o problema justamente passa por isso. Por Bolsonaro eleger um Senado forte para aí sim a direita ter como controlar o Senado e aí sim fazer esse tipo de coisa. O problema é todo o seguinte. Ah, tem que fazer agora. Beleza, mas e aí? Vai fazer como? Porque vai fazer o quê? Vai mandar o soldado e o cabo não vai dar certo. Não, eu não disse que tem que fazer agora. Eu disse que tem que solucionar, né, Peter? Porque é o seguinte. E a solução... Não acredito que a solução passe por um homem. Entendeu? É uma corte de 11 homens, né? Então, assim... Politicamente, esse negócio está mal conduzido. Por quê? manifestação colocando o único homem que é o Alexandre de Moraes como vilão do Brasil todo não me parece razoável, cara. Não, eu acho que o Alexandre de Moraes é o pior deles. Então, eu acho que sim, o Alexandre de Moraes é o primeiro que tinha que ser tirado de lá. E o ponto que eu falo para vocês é esse. O Alexandre de Moraes, o ponto de tirar um dos ministros é muito mais do que meramente tirar o ministro. é você sinalizar para os demais ministros que há freios e contrapesos. Então, isso que eu vejo que é o grande ponto nessa história, né? Tirando um deles, os outros automaticamente vão começar a pensar duas vezes antes de fazer lambança lá no S&P. Eu concordo, o problema são todos os 11, mas tirar todos os 11 não é viável, não vai acontecer isso. Para tirar um, a gente já não está conseguindo, imagina tirar os 11. Então, eu não vejo isso como alternativa. Eu concordo contigo, eu adoraria, eu fiz parte do movimento contra o Alexandre de Moraes para fazer o impeachment já do Alexandre de Moraes, faço boicote ao PSD do 55, sou favorável ao boicote do 55 do PSD, porque é o PSD que está segurando esse processo lá no Senado. Tanto o ministro, o presidente do Senado, que é o Pacheco, é do PSD, quanto os demais membros do PSD, que é a maioria no Senado, são que estão segurando esse processo. Mas a verdade é o seguinte, a gente vive numa democracia, não tem o que fazer. você não pode querer resolver na violência, não tem o que fazer nesse caso. A única alternativa que existe é em 2027. É, não, é assim, é porque a comunicação é toda no sentido de impeachment, que aí você acabou interpretando a minha fala como se eu quisesse que tirasse vários. O que acontece, Peter? A minha leitura é o seguinte, eu, como eu te disse, eu não vejo sentido da solução de um único homem. A eleição de 2022, não é, a gente não adianta chorar no leite derramado, né? Mas essa eleição de 2022 proporcionaria mais duas indicações, né? Que já ocorreu, que foi o Zenin e o Dino. A eleição de 26 vai proporcionar três indicações. quatro se tiver o impeachment. A eleição de 2022 não poderia ter sido perdida em hipótese alguma, né? Assim. Eu acho, foi uma perda muito grande para o Brasil. Então, vamos lá. Se a direita não poder, o Bolsonaro não poder, ele deveria trabalhar de todas as formas e fazer o que for possível politicamente, eu estou dizendo. Por exemplo, várias posturas dele, que era o homem Bolsonaro acima da nação. Então, por exemplo, você tem um posicionamento. Cara, o trato com a imprensa. O trato com a imprensa, se, eu não estou dizendo que é fácil não, cara, e nem sei se seria possível, mas é só. Quantas pessoas deixaram de votar no Bolsonaro em 2022 porque pegou repulsa a pessoa do presidente? Diversas. Então, assim, se o projeto é de nação, eu tenho que estar em 2019 e estava, toda a pedra foi cantada, tá? Todo mundo sabia que a imprensa ia massacrar o Bolsonaro aos quatro anos, né? Todo mundo sabia que o cercadinho era um massacre de área. Então, assim, o melhor dos mundos dessa guerra ter resolvido na nossa geração, né? era uma reeleição e novamente, né? Um sucessor. Mas você mesmo falou... Que é padrão Lula, mas é padrão Lula. Você mesmo falou a imprensa iria massacrar Bolsonaro de qualquer jeito, não importa o que Bolsonaro fizesse, por mais que ele tratasse bem a imprensa, a imprensa iria massacrar o Bolsonaro de qualquer jeito. Por quê? Porque a imprensa não gosta. Não, não. A imprensa é esquerdista. A imprensa é de esquerda no Brasil. Tá mais do que óbvio isso. Tanto que estão passando pano pro Lula e todas as besteiras que o Lula faz, o pessoal passa pano pro Lula. Então, eu acho que isso daí não é uma crítica válida. Por mais que Bolsonaro... Eu concordo. O Bolsonaro podia ter sido um pouco melhor, mais educado. Podia ter dado dinheiro pra Rede Globo. Eu achei uma besteira o Bolsonaro não ter dado dinheiro pra Globo. Dá dinheiro pra Globo. Perfeito. Então acabou a conversa e você me entendeu. Porque eu tô dizendo o seguinte, olha só. O Tarcísio, tudo bem que o governo de São Paulo tem um peso menor, né? A imprensa, porra, o massacre vai no presidente, né? Quando quer, né? Você citou o Lula. Porque como é que fica a direita hoje, né? Que tem Bolsonaro e Tarcísio. Qual o nome pra presidente? Se não for Bolsonaro, é Tarcísio. Aí o Bolsonaro tá impedido pelo sistema. Tá ineligível. O Tarcísio tem um segundo mandato em São Paulo. Ficou quem? Pois é. Olha só. Eu acho que é muito cedo pra discutir 2026 ainda, tá? Ainda tem muita água pra rolar nisso daí. Pode ser a Michele Bolsonaro. A Michele Bolsonaro é um nome excelente. A Michele fala muito bem. Ela tem uma firmeza boa na hora de falar, de discursar. Isso é uma coisa importante. E a Michele Bolsonaro tem uma vantagem, tem duas vantagens enormes em relação ao Tarcísio. Primeira coisa, ela tem o nome Bolsonaro. O nome Bolsonaro é um nome que traz muito voto. Traz muita rejeição também, mas traz muito voto o nome Bolsonaro. E outra coisa, ela é mulher. muito da crítica da esquerda é justamente sobre o jeito do Bolsonaro, o jeito meio grosseiro. Você mencionou a questão da imprensa, a gente falou aqui da imprensa, o jeito que ele trata o pessoal, que acaba sendo meio grosseiro. Já estava, porque agora ele já mudou, ele já não é mais assim. Pois é. E a Michele Bolsonaro, por natureza, ela já não tem essa coisa, porque a mulher acaba sendo mais, menos agressiva no lidar. E, por exemplo, a esquerda adora dizer que Bolsonaro é homofóbico, é misógino, é não sei o que lá. Como é que eles vão criticar a Michele Bolsonaro disso? Não tem como, né? Michele Bolsonaro, que sempre tratou da causa dos surdos e coisa e tal, ela tem um trabalho de caridade muito bacana e fala muito bem. Então, assim, eu... O eleitor evangélico. O eleitor evangélico. Ou seja, eu sou um grande fã da Michele Bolsonaro. Acho que ela poderia ser a candidata em 2026. Mas, é lógico, vai tudo depender de como é que vai chegar a política lá, né? Até porque tem que ver também o lado dela, né? Se ela vai querer entrar nesse jogo. Por mais que pareça uma coisa legal, né? Pô, você vai ser presidente, vai ser candidato e coisa e tal, mas, cara, é um moedor de carne isso daí, meu amigo. Vão caçar cada podrezinho que tiver na sua família em você, de tudo que você fez, que você puxou a orelha do coleguinha do Jardim da Infância, vão puxar tudo. Mas, ô, Peter, sem experiência política, cada candidato é presidente? Olha, das pesquisas eleitorais, não ter experiência política pode ser uma coisa positiva. É o que eu falo pra você, o Marçal, uma das cartas que ele joga é justamente de ser o outsider, de ser o de fora. Mas é diferente, muito diferente. Você só é outsider uma vez, a Michelle é outsider por enquanto. Ah, mas ela é mulher do Bolsonaro, tá? Mas ela vai fazer uma... Se fizerem essa campanha, ela certamente vai fazer uma campanha se distanciando do Bolsonaro. Eu digo o seguinte... A campanha dela provavelmente vai ser eu não sou o Bolsonaro. O Trump também não era político, mas o Trump era conhecido, né? O programa na televisão, o empresário, o Marçal Widen, né? Empresário. E a Michelle? É, pois é. Ela ainda é pouco conhecida, mas nas pesquisas eleitorais ela aparece bem, tá? O nome Bolsonaro ajuda, o pessoal associa imediatamente a Michelle Bolsonaro, né? Tem a impressão... Porque veja, o que é você ser conhecido do público, né? É a pessoa, quando ouve o seu nome, ter uma ideia de quem você é. Mesmo que nunca tenha te encontrado pessoalmente, né? E a Michelle Bolsonaro, pelo nome Bolsonaro, ela acaba tendo isso daí, né? Mas de novo, eu acho que é cedo pra especular esse tipo de coisa, tá? Acho que é muito cedo pra qualquer coisa ainda. Eu não tenho dúvida nenhuma. Se o plano do Marçal é disputar a presidência, isso embanana as coisas pro Bolsonaro lá em 2026. A menos que o Bolsonaro decida que o Marçal é o candidato dele. é uma possibilidade. O Tarcísio continua em São Paulo, o Bolsonaro inelegível, o Marçal é o candidato do Bolsonaro. Aí é outra história. Aí pode ser que realmente vai ser massacrado, né? Porque imagina, a imprensa que já não gosta do Bolsonaro, já não gosta do Marçal. Vai tentar massacrar o cara com tudo que tiver, mas é uma possibilidade. Pode ser que ele ganhe. Vamos nessa, Manovaldo. Superchat. Superchat do Segue o Baile no YouTube. Ele fala aqui, Peter, tu defende a Ucrânia na invasão da Rússia. Você defende Israel quando dois assentamentos, quanto aos assentamentos na Cisjordânia. É uma violação de território palestino ou não? Olha só, a Cisjordânia é de Israel, tá? A invasão que aconteceu ali foi a invasão da Jordânia que tomou aquela parte ali e depois ficou uma área aberta, um monte de discussão. Em determinado momento, lá em 72, houve inclusive o acordo de Camp Dave, desculpa, não foi mais recente isso, 92, 92, agora eu perdi a data, mas houve inclusive a proposta para que Israel aceitou reconhecer o estado da Palestina naquela região da Cisjordânia e da faixa de Gaza. No entanto, quem não aceitou isso foram os palestinos. Por que os palestinos não aceitaram? Porque eles justamente têm esse modelo de negócio de ganhar doação internacional e ficam muito ricos com isso, não estão preocupados com o povo palestino em si, é o pessoal do Hamas, do Fatah, da autoridade palestina ali que tem esse modelo de negócio e por isso perpetuou essa situação. O fato é que os assentamentos que existem de Israel na Cisjordânia é muito importante notar, não são tomados à força dos árabes que moram ali, são comprados. Israel tem ampliações lá porque ele compra territórios ali e constrói assentamentos naquela região. Mas em termos de expulsar indivíduos, usar violência contra palestinos, não consta que isso exista. Em momento algum existiu. Aquela área toda ali pertence a Israel. O Solon Ricardo falou aqui, Peter, no caso de Israel resolva atacar, eliminar o Yatollah, como você acha que o mundo árabe reagiria? No caso, Emirados Árabes e Catar, será que isso impede Israel? Eu acho que todo o mundo árabe reagiria com muita indignação para as câmeras, mas dentro deles eu ia achar muito bom a pacificação do lugar. O Irã é hoje um outlier ali no Oriente Médio, é o único país que ainda tem essa, ainda compra essa briga dos palestinos, a maior parte dos países ali já entendeu que a paz é muito melhor e inclusive você ainda tem o problema ali da divisão religiosa, a Arábia Saudita é sunita, é o grande país sunita e o Irã é o grande país xiita na grande divisão dos muçulmanos, então a minha visão é que vai acontecer algo, diga-se de passagem, similar ao que aconteceu com esse confronto todo em que muitos líderes da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos criticaram Israel, falaram que foi um absurdo e coisa e tal, mas falaram isso para fora, falaram isso para a televisão, internamente eles adoraram a coisa, todo lado de Israel acho que Israel está correto e que foi um exagero dos palestinos mesmo. Passando ali pela Ucrânia, o negócio lá não evoluiu muito, não tem grande novidade, acho que a última foi Kursk aí? Pois é, a Ucrânia invadiu Kursk numa tentativa de demonstrar alguns objetivos claros ali, primeiro mostrar que esse papo de linha vermelha do Putin não existe, tem linha marrom, linha marrom é quando o Putin dá aquela cagadinha nas calças dele de medo, entendeu? É só a linha marrom do Putin que tem ali mesmo, então, ou seja, a Ucrânia invadiu Kursk, tomou uma região, os russos não conseguem retomar aquilo ali, tinha o objetivo também de na negociação trocar esse território pelo território ucraniano ocupado, então vamos ver como é que vai ser isso daí, e a expectativa continua sendo a mesma da última vez que eu estive aqui, que é o que é, virou uma guerra econômica, agora é ver quem aguenta mais tempo. Os russos tem tomado algumas cidades ali no leste ucraniano, mas se você somar tudo que foi tomado pelos russos, esse ano é menos do que os ucranianos tomaram em Kursk, então, ou seja, a Ucrânia ainda, esse ano ainda está positivo em termos de ganho territorial, né? Mas de qualquer forma, a guerra ficou numa guerra de atrito que ninguém consegue andar muito, andando um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, o fato é que vai ser uma guerra para ver quem aguenta mais tempo economicamente. Tá, você fala que não teve nenhum avanço, que o território que o russo dominou na Ucrânia, ele não está expandindo, né? É um território muito grande, mas esse ano, em novas conquistas, o que a Ucrânia avançou seria maior que o do russo. Isso, os russos tomaram uma série de cidadezinhas ali em Donetsk, Luhansk, coisa e tal, mas em termos de área total controlada, mudou muito pouca coisa. Ali, o que os ucranianos tomaram em Kursk é maior do que essa área que os russos tomaram ao longo desse ano todo ali em Donetsk e Luhansk, né? Tá, tá dominado, como é que tá? Os soldados ucranianos, eles dominaram uma região ou eles avançaram sem ter um domínio territorial da região? tá dominado, tem base, tem tudo. Os russos tentaram retomar agora recentemente e perderam um monte de tanques, um monte de soldados, não conseguiram retomar ali a região de Kursk, né? Tá bem estruturado aquilo ali. Tá bom. Tchau.